Olá, meus amores! Estamos de volta, agora com a aula de linguagem. Então, preparadas para continuar aprendendo comigo, Pró-Racela? Então, vamos lá! Bom, vou mostrar uma história muito interessante, muito legal, que está nesse livro aqui, ó. Historinha do caçador, historinha de caçador. Olha só esse livro. Ele foi escrito pela autora Tatiana Bellic. Olha o nome dele aqui. E quem fez as ilustrações, os desenhos que tem nesse livro, foi a Cláudia, a Cláudia Estacana. Vamos ver aqui. Que história de caçador é essa? Aqui tem a apresentação do livro. E aqui começa a história. Observem, olha o caçador, né? Ele está com um chapéu, com uma arma presa nas costas. E tem um cachorro aqui, olha o que o cachorro está fazendo. Parejando, parejando. O que será que eles estão fazendo aí nessa cena? Vamos descobrir. Eu voltava da caçada pela lameira do jardim. Trezou meu cano. Corria na minha frente. De repente, ele parou e começou a rastejar, como se a caça estivesse ali por perto. O que será que Trezou farei em roda? Lancei um olhar pela anameda e vi no chão um pardalzinho novo, quase sem pena. Amarelo, ele voltava de bico e com algumas pequenas penas na cabeça. O filhote caiu do ninho e estava agachado no chão, parado, com as asinhas bem pequenas, abertas e desamparadas. Olha só como estava esse pardal. Meu cão se aproximava dele devagarzinho. De repente, saiu de uma árvore próxima, um velho pardal de peito escuro, que foi protegendo-se com a pedra e caiu bem na frente do focinho do cachorro. E, todo esticado, com a cara bem assustada, ele deu alguns saltos na direção daquela boca grande e arreganhada do cachorro. Olha só como o pardal que saiu da árvore estava... Ele parecia bravo, né? Ele parecia muito bravo. O que será que aconteceu? E olha o tamanho da boca desse cachorro. Será que o cachorro comeu o passarinho? A gente vai descobrir o restante dessa história na próxima aula. Vou deixar você curioso, tá bom? Agora, crianças, vamos aqui iniciar a nossa aula trazendo o tema de hoje. Hoje, nós vamos falar sobre o tema destravando os sons. Vimos na última aula de linguagem os trava-línguas, né? Aqueles trava-línguas que são os textos que trazem combinação de letras com som parecido. E quando a gente vai recitando ali rápido, vai travando a nossa língua, né? Por isso, agora a gente vai continuar um pouco dessa abordagem nessa aula. Então, hoje, você vai aprender a fazer a leitura fluente de alguns textos. Você também vai aprender a segmentar oralmente palavras em sílabas e a reconhecer o som dos sonemas pela sua representação escrita. Eu vou mostrar agora o trava-línguas dos tapos. Lembre-se, crianças, que o trava-línguas, por ter palavras que têm as letras com som parecido, que têm a repetição de letras e têm letras com som parecido, ele vai produzindo essa trava na língua. Então, a primeira vez que a gente lê o texto, a gente vai ler bem devagar para você identificar os sons e depois a gente lê mais rápido para você ver como é que acontece esse trava-línguas. Olha o saco dentro do saco. O saco com o saco dentro. O saco batendo papo e o papo soltando vento. Vamos ler rápido agora. Olha o saco dentro do saco. O saco com o saco dentro. O saco batendo papo e o papo soltando vento. Vocês perceberam aí a repetição de sons nesse trava-línguas? Conseguiu identificar qual é o som que mais está se repetindo? Escreva aí no chat. Peça ajuda para o outro familiar te ajudar a escrever. E me conte que som você percebeu aí que se repete mais. Vamos destacar alguns agora para você ver. Olha, tem algumas palavras aqui que... Tem a letra C, né? A letra S que tem o som do C. Então a gente vai ter aqui na palavra saco... Na palavra saco... Ó, saco, 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 saco. Você pode, criança... Aí na sua casa pegar o seu caderno... E aí escrevendo esse trava-língua, copiando o trava-língua do seu caderno... E circulando as palavras que iniciam com a letra S, que tem o som do C, tá? Para aumentar ainda mais o seu desenvolvimento da leitura aqui do trava-língua. E da aprendizagem dessas palavras. Treinando a habilidade de escrita e da leitura. Vamos brincar agora com as palavras desse trava-língua. Você vai ler aqui algumas palavras. Vai separar as sílabas e vai formar outras palavras com as sílabas que compõem essa palavra. Tá? Então vamos lá. Saco. Escreva aí no seu caderno essa palavra. Saco. Observe qual é o primeiro som que você ouve quando eu falo a palavra sapo. Você vê o som do sí, né? Saco. Vamos ver quantas sílabas tem. Olha. Saco. Saco. Duas sílabas. Escreva aí no seu caderno. Porque agora... A gente vai passar já para a outra palavra. Qual é o som inicial que você ouve quando fala a palavra papo? É o som do P, A, né? Pá, pá. Você ouve o som do P. E na outra sílaba? Pó. Você também ouve o som do P, ó. Pá, pó. P, pé. Você ouve duas vezes nessa palavra. Vamos ver quantas sílabas tem essa palavra. Pá, pó. Duas sílabas. Você abriu a boca duas vezes para dizer essa palavra. Conseguiu escrever em caderno? Agora vamos para a palavra saco. Saco. Qual é o som inicial que você ouve quando a gente fala a palavra saco? Som do C, né? Sá, sá. Ó. O som do... Do C, da letra C. Tem aqui uma outra palavra que também tem esse som. Saco. A gente vai ver que a palavra sapo também tem o som da letra C. Agora vamos ver quantas vezes você abriu a boca para dizer a palavra saco. Ó. Tá. Co. Duas vezes. Agora que você já conseguiu ler e escrever essas palavras, também já viu quantas sílabas compõem essas palavras, vamos brincar de formar outras palavras, misturando aí essas sílabas. Então, vamos formar agora essa palavra aqui, ó. Sapa. Eu peguei a sílaba inicial da palavra sapo e peguei a sílaba inicial da palavra papo. Olha. E formei a palavra sapo. Sapa. Copiei aí no seu caderno. Vamos continuar a brincadeira? Agora eu vou pegar uma sílaba desta e uma sílaba desta outra palavra. Ó. Pá. Pá. Usei duas sílabas, a repetição de duas sílabas, dessa palavra papo. E escrevi a palavra papo. Vamos agora ver outra palavra. Popo. Usei uma sílaba da palavra saco e uma sílaba da palavra papo. E escrevi copo. Veja como é divertido formar palavras misturando as sílabas. Continue fazendo esse exercício aí na sua casa. E você vai ver como é divertido aprender brincando. Vou te mostrar agora esse outro trabalhinho. O sabiá não sabia que o sábio sabia. Que o sabiá não sabia sobre A. Olha. Vou ler mais rápido. O sabiá não sabia. Que o sábio sabia. Que o sabiá não sabia sobre A. Percebeu que nesse trava-língua, a repetição de um som, a repetição de palavras com o mesmo som, que tem um som aí de uma letra que tá em todas elas, o que som é esse? É o som da letra C. Olha, ele tá na palavra. Sabiá. Sabiá. Sábio. Olha. Sabiá é um passarinho, querido. E sábio é, geralmente, uma pessoa que demonstra um conhecimento, um conhecimento muito grande sobre algum tema, né? Com sabedoria. Geralmente, são pessoas, são associadas a pessoas bem velhinhas. Então, a gente chama de sábio. Agora, vou te convidar a identificar o som representado pela letra C nas palavras desse trava-língua. Observe essa figura. Qual é o nome dela? O que é que essa imagem tá representando? Tá representando um sapo, não é isso? E sapo começa com qual letra? Qual letra C? Olha como a gente escreve. Ó. Vamos só letrar, contar quantas letras tem. Olha. C A P O Sapo Agora, observe aqui essa outra. O que é isso aqui? Que imagem é essa? Tá. Um saco. E saco começa com qual letra? Começa com a letra C. Muito bem. Olha. Saco. Vamos ver quais as letras formam essa palavra? Agora, C A C O Quatro letras. Agora, aqui, essa imagem desse senhor, né, idoso, um livro aqui segurando. O que é que ele representa? Essa palavra estava no último trava-língua que a gente lê. É o sábio. Ó. Sábio. Agora, que passarinho bonito é esse? O nome dele é o Sábio. 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 Também iniciado pela letra C. Agora, crianças, vamos ver outro trava-língua. Sábio. Casa suja, chão sujo, chão sujo, casa suja. Casa suja, chão sujo, chão sujo, casa suja. Veja como a repetição de palavras produz essa trava na nossa língua, né? Nesse trava-língua, esse texto aqui, também tem palavras iniciadas com a letra C. Você já conseguiu descobrir quais são elas? Então, vou ter aí a palavra suja, sujo. Agora, crianças, eu tenho um desafio. Chegou aquele momento da nossa aula em que eu mostro o desafio. Hoje eu vou pedir para você escolher um dos trava-línguas que a gente apresentou. Você vai memorizar, vai gravar um vídeo recitando e compartilhar com a professora aí da sua turma na sua escola, tá bom? Então, capricha, vai treinando porque realmente é um trava-língua. Agora, crianças, vamos relembrar o que vimos nessa aula de hoje. Então, nessa aula, a gente aprendeu a fazer a leitura de alguns trava-línguas, reconhecendo que nesses textos, que são divertidos, eles trazem a repetição de palavras, a repetição de letras que têm um som parecido, produzindo essa trava na hora que a gente vai ler, né? Dificultando ali a fluência. Vimos também a presença do som da letra C em três diferentes parlendas. Parlendas trava-língua. A gente viu ali no trava-língua o saco, o saco no saco, do sabe-á-sabe, né? Vimos ali que a letra C, ela é a letra S, tem o som do C, e nas palavras ela traz pra gente essa sonoridade da C. Sá-bo, sá-bo, sá-bi-á-sabe. Quando você vai falar a letra, você faz esse som. E você conseguiu identificar em algumas palavras das trava-línguas que a gente apresentou. Também conseguiu fazer a separação de sílabas de algumas palavras, inclusive formar outras palavras a partir dessa sílaba. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, tenha aprendido bastante e se divertido com os trava-línguas. Agora a gente vai se despedindo, tá, meus amores? Nós vemos no próximo encontro. Beijo, a Pró já tá com saudade. Até daqui a pouco. Tchau!